A Associação Beneficente Heróis do Rio de Janeiro foi criada para proteger a família do policial militar. Nós sabemos que podemos entrar de serviço e não voltar para casa. Essa responsabilidade e esse peso é muito grande. Por isso, a Berge surge para nos ajudar a dividir um pouco desse peso. Com ênfase nessa preocupação dos nossos entes queridos e amados que ficam em casa enquanto nós estamos patrulhando e defendendo a sociedade nas ruas do Rio de Janeiro. A preocupação de todo pai, de toda mãe, do policial masculino e feminino é a com o cônjuge e com os filhos. Por isso, nós inicialmente estamos criando dois produtos em parceria com a iniciativa privada. Profan, que é o nome mais amplo de proteção familiar, saúde total e família total. A saúde total é um cartão de benefícios que permite descontos numa ampla rede médica credenciada de até 80% a 90% de redução de custos. E a família total é um seguro de vida que, inclusive, prevê a possibilidade de morte natural, não apenas em combate, com um valor um pouco mais reduzido. E caso a pessoa faça a opção por ter um seguro maior, que não inclui morte natural, obviamente se paga um pouco mais. Nós pensamos também no futuro em ter cursos profissionalizantes, cursos técnicos e preocupação com educação, cursos de idiomas, e chegar até a prover a educação dos nossos filhos até uma universidade. Porque realmente é com educação e proteção à família que se muda o futuro do núcleo, que é a família, do Estado e do país. Procurem a nossa página, acessem as nossas redes. Você que é policial, você que é familiar do policial, você que é amigo ou que simpatiza com a polícia, os planos permitem que você acrescente até cinco pessoas que estejam sob a sua responsabilidade e convivam no seu endereço, com laços sanguíneos e familiares. Sejam bem-vindos à Berge, isso é apenas o início de algo que se tornará muito grande com o tempo.